Somos totalmente opostos Mesmo que a gente nem queira Ela curte mais romance E eu sou firme de besteira Apesar das diferenças A gente se escolheu Coisa de Deus Ela adora jantar fora E eu sempre mais caseiro Ela é toda organizada E eu meio bagunceiro Apesar das diferenças A gente se escolheu Mas temos o mais importante em comum Quando o assunto é amor Somos um O resto é detalhe Nada demais Agora entende que os opostos se atraem E a gente se completa E a gente se acerta Na hora de amar No jeito de amar E a gente se completa E a gente se acerta Na hora de amar No jeito... Joga a mãozinha pra cima, vai! Joga a mãozinha pra cima, vai! Joga a mãozinha pra cima, vai! É a gente se acerta Mas temos o mais importante do amor Quando o assunto é amor, somos outros O resto é detalhe, nada demais Agora entendi que os apóstolos se atraem E a gente se completa, e a gente se acerta Na hora de amar, no quê? No jeito de amar, e a gente se completa Na hora de amar, no jeito de amar E a gente se completa, acerta Na hora de amar, no jeito de amar E a gente se completa, e a gente se acerta Na hora de amar, no jeito de amar Na hora de amar, no jeito de amar